Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda em mais uma aula aqui. Reflexologia eu vou dar para você e hoje o tema da aula é como você criar protocolos de atendimento para os seus clientes. Eu tenho um dos meus atendimentos, apenas dois protocolos, que é o PG e o PE. PG, o que é professor? PG é protocolo geral. PG é você massagear os dois pés do seu cliente de forma igual, 20 minutinhos em cada pé, beleza? Quem quer de fato entender as dores emocionais do seu cliente e melhorá-lo, comenta aqui abaixo comigo. E o que que você vai precisar para fazer essa aula? Você precisa se apoderar do conhecimento dos cinco elementos da medicina tradicional chinesa. Para você compreender os cinco elementos, o que eu vou fazer? Eu não vou ficar só olhando para ele e falando. Então, existem duas leis, a lei de geração e a lei de contenção. O que é a lei de geração? A lei de geração é aquela que um elemento, ele vai alimentando, ele vai potencializando, ele vai dando mais força para o outro. O fogo alimenta a terra, a terra alimenta a terra, a terra alimenta a terra, a terra alimenta a água, a água alimenta a madeira e a madeira alimenta o fogo. E aí tem a lei de contenção ou a lei de controle. É aquela lei que um elemento vai controlar a ação do outro. O fogo, ele tem poder sobre o metal. Então, o fogo, ele derrete o metal. Muito fogo derrete o metal. O metal, na figura do manchado, o metal, ele corta a madeira. A madeira está plantada em cima da terra. A madeira suga os nutrientes da terra. A terra, ela tem o poder de absorção, de controlar a água. A terra delimita por onde o rio passa. E a água, por sua vez, ela tem o poder de apagar o fogo. Então, lá no fogo, o elemento fogo, ele tem consigo o seu órgão e a sua víscera correspondente. Então, o fogo tem o coração como órgão e o intestino delgado como víscera. O que, professor? Cada elemento tem um órgão correspondente e uma víscera correspondente. Na terra, nós temos o baço, pâncreas e estômago. Então, DP, braço, E. Baço, pâncreas e estômago. Lá no metal, nós temos o pulmão, P, traço, IG. Pulmão é o órgão e IG é o intestino grosso. Na água, nós temos o R como rim e o B como vexiga. E na madeira, nós temos o fígado, letra R, traço, BP, vesícula biliar. Vamos trabalhar com depressão hoje? Então, meu cliente chegou com depressão. O que eu vou fazer? Na minha cabeça, na minha conversa terapêutica, eu já vou começar a desconstruir a depressão. Vamos falar que isso aqui é uma linha do tempo. E aqui, tem aqui a depressão que o cliente chegou reclamando. E aqui, só que a depressão que ele te reclama é muito mais do que isso que ele te reclama. Isso aqui é a depressão do seu cliente. Isso aqui é a depressão. Ele reclama pra você só disso aqui, ó, num primeiro momento. Ele não, muitas das vezes, ele não compreende, não entende tudo isso que está oculto. Então, isso que ele reclama pra você é a depressão. Na primeira sessão, você vai fazer o PG. Então, protocolo geral na primeira sessão. O cliente já vai ficar super bem. Por quê, professor? Lembra que eu falei? Todos os pontos têm carga física e emocional. Eu estou estudando o cliente que tem depressão. Ele tem enxaqueca. Ponto da cabeça. Enxaqueca é cabeça, né? Ó, pontinha dos dedos, massageou cabeça. Legal? E toda digital do dedo aqui, beleza? Quando a gente faz esse trabalho na primeira sessão, Então, o cliente, ele já vai estar muito confiante em você. Porque você precisa a confiança do seu cliente em você, na sua capacidade técnica de fazer o trabalho, na sua capacidade de fazer a reflexologia, para que ele possa vir outras vezes. Em querendo voltar, aí é a hora de trabalhar a dor emocional. O que restou? Aí você volta pra cá, ó. Pra fazer o PE. Pra fazer o protocolo específico. Vou fazer uma perguntinha pra vocês. Uma pessoa que tem depressão, é uma pessoa... Vou pedir pra vocês uma única resposta. Ela é muito eufórica? Ou esse cliente é muito pensativo, ou ele carrega muita tristeza? Ou esse cliente que tem depressão, ele carrega muito medo? Ou esse cliente que tem depressão, carrega muita raiva? Que tem pessoas que tem depressão, e é muito pensativo. Ah, tem pessoas que tem depressão, e tem muita tristeza. Ah, tem pessoas que tem depressão, e tem muita raiva. Ah, então, essa pessoa, o protocolo dessa pessoa, é diferente dessa? É diferente. O protocolo dessa pessoa, é diferente dessa? É diferente. Então, não é um protocolo igual pra todo mundo, que tem depressão? Nananina, não. Meu cliente chegou com depressão, não, eu vou fazer um protocolo geral, vou dispensar ele, mas eu já na conversa, eu percebi que ele tá num quadro de tristeza muito agudo. Semana que vem, quando ele voltar, você ainda percebe que ele tá na tristeza, mas ele já melhorou tanto. Ah, mas ele ainda tá na tristeza. Se ele tá com muita tristeza, ele tá no elemento metal, ele permaneceu no elemento metal. Primeira sessão, você fez o protocolo geral. Segunda sessão, você faz o PG, e aí que vem o ouro, mais PE. Então, você vai dar uma atenção a mais na segunda sessão, ao coração e ao intestino delgado. Quanto tempo? Lembra que o protocolo geral, você faz 20 minutos em cada pé. Quando você vai incrementar a terapia com o protocolo específico, você tira uns minutinhos do protocolo geral, faz aí uns 16 minutos de protocolo geral no pé direito, uns 16 minutos de protocolo geral no pé esquerdo. Reserva os 4 minutos que sobram para você fazer o quê? O PE. Então, você vai dar uma atenção. Onde é o coração, professor? O coração debaixo do dedão é a área do coração, tanto no pé direito quanto no pé esquerdo. E o intestino delgado, onde que é? Aqui na parte branquinha, mais clarinha do pé, na parte cava, o miolinho, é o intestino delgado. faz anti-horário e devolve no horário. Isso é suficiente, professor? Faça e verá. Beijo grande, sucesso, a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.